Como Milão é a capital da moda, a gente não podia deixar de visitar uma concept store também em Milão. Fizemos em outras cidades, fizemos em Paris, fizemos em Nova York, fizemos na China. Agora em Milão, encontramos a concept store da Pirelli. Exatamente a marca de pneus que lança uma série de produtos assinados com a sua marca, muito mais para transmitir, óbvio, o status do valor da marca para os seus produtos. E, óbvio, no final acaba recaindo em cima do produto principal da empresa. Então vamos conhecer essa loja, é uma loja enorme, aqui na área mais badalada de Milão. E vamos conhecer o que está por trás do conceito de concept store da Pirelli. Vem comigo! Pessoal, interessante então sobre essa loja conceito. A Pirelli não começou a fazer sapatos agora, já tem 11 anos que a Pirelli trabalha com a linha de calçados para dar referência aos seus pneus, mas com a parte de vestuário tem só um ano. Essa é a primeira e única loja até então da Pirelli no mundo, o conceito. E notícia quentíssima que nós recebemos agora do gerente deles é que eles já estão planejando uma próxima loja, duas próximas lojas para o ano que vem, e uma delas é em São Paulo e a outra é em Singapura. Oi pessoal, então é isso. Essa foi a concept store da Pirelli. Fica de novo a dica aí para o Brasil. A tendência de concept store está aumentando no mundo. A gente tem visto uma série de empresas lançando concept store voltadas a essa área de moda, mas tratando das suas próprias marcas. Então aí para as empresas brasileiras que querem conquistar o mercado internacional, pensem nisso. Por que não partirem para esse mercado com esse conceito de concept store? Nós temos Nova York, nós temos Milão, nós temos Paris, nós temos Beijing, uma série de cidades que são referências para concept store no mundo, que estão abertas para receber novas marcas e novos conceitos. Pensem nisso. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto